Para você ligado na Globo, uma terça-feira com promessa de um grande jogo de futebol. E a bola vai rolar, estádio plotado. Daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Em campo, Fluminense contra o Botafogo. Está tudo pronto para começar a partida. A gente vai conferir as duas escalações, as informações e a bola rolando. Dá o toque e a bola está em jogo para você ligado na Globo. Vem do Rio Grande do Sul a arbitragem, Anderson Daronco. O Daronco apita com Rafael da Silva Alves e Alexandre Kleinesch nas bandeiras. Olha que jogada, hein? Gabriel. João Paulo. Vai fazer o lançamento buscando o campo de ataque. Matheus Ferraz. Bela bola. Tem toda a ponta esquerda aqui para correr. Fez muito bem a ação defensiva na sequência. Alex Santana. João Paulo. Boa bola na esquerda. Vai para cima da marcação. Tenta se livrar. E conseguiu. Escapar. Tentou o lançamento. Foi forte demais. Está meio descalibrado o pé nesses lançamentos. Paulo Henrique Ganso. Erick consegue se ajeitar ali e fica com a bola. O Gilberto. Tenta chegar. Agora mais no seu jeito. Só que é duro achar caminho. Ayrton. Agora sim o toque saiu. Ayrton. Bela bola. Tem toda a ponta esquerda aqui para correr. Boa bola. Tocou a bola mais atrás. Boa movimentação. Boa. 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 Tava no meio da área e cabeçou com o perigo. O torcida gostou da trama. Olha que boa jogada. Tentou dar uma pedalada. Vai para cima da marcação. Mandou para longe. Boa. 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 Boa bola na esquerda. Dá até para bater para o gol. Trouxe por dentro. Abriu o caminho para bater para o gol. Para o gol. Gol do Fluminense. No final do primeiro tempo. Viu o goleiro. Tocou com precisão. Bola para o fundo do gol. Para fazer levantar o torcedor. O árbitro abita o final do primeiro tempo. 1 a 0. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Carly. Paulo Henrique Ganso. Fez bem a jogada. O Gilberto. Boa movimentação. A abertura na direita. Passe foi bom. O Gilberto. A bola é perigosa. Tenta puxar o contra-ataque. Vai levando o time para o campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Pode concluir para o gol. Boitão para fazer o quarto. Gabriel bate para frente. Mais uma vez ele encara a marcação. Tentou o passe. Conseguiu a jogada. Olha quem vem aí. Olha quem vem aí. Aí o trabalho girou. Se movimentando. Dominou e bateu. GOOOOOOOL! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Paulo Henrique Ganso, se manda para o campo de ataque. Meteu boa bola. Trouxe por dentro, abriu o caminho para bater para o gol. Foi baixa a bola. Para fora, fim do jogo. A essa altura, talvez o pessoal vai achar que ficou no lucro.